Quero ver você encontrar um nome melhor. Ué. Pianafa. Piana. Pianafa. É até que deu nome muito ruim, né? Ai, gente! Ai, caiu uma estrela ali no pomar! Eu vi! A estrela se ruscou o céu assim e caiu no pomar! Vamos lá ver, gente! O Sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta... O Anjinho da Asa Quebrada. Olha lá! Olha lá naquela direção! Eu juro que vi a estrela arriscando o céu e caindo no pomar! Emília, as estrelas não caem no céu, Emília! Mas caiu, eu vi, eu juro! Como você é burrinha, Emília! Onde já se viu? Emília, você sabe que tamanho tem uma estrela? Não me interessa o tamanho da estrela! Me interessa que eu vi a estrela arriscando o céu assim e caindo no pomar! Emília, você viu uma estrela cadente! Dá a impressão que está caindo e que de repente se apaga no céu! Não é estrela! Podia ser um meteoro, um bólido, um meteoroide... Tinha muito brilho? Meteoroide fica no espaço exterior e é menor que asteroide! Se cai na terra, o meteoro se chama meteorito! E, Pedro, você também acha isso em você, Anjinho? Foi uma ilusão de ótica, Emília! Eu vou votar certa! Bom, então, se não é estrela, então é algo! E esse algo caiu no pomar, que eu vi! Eita bonequinha teimosa, hein? Olha, meus olhos são feitos de retroso, mas enxerga o melhor que de vocês, viu? E eu vou procurar o meu algo! Olha, ela vai procurar o algo e já diz que é dela! E não é? Me digam quem foi que viu! E adivinhe quem é que vai achar! Vai, sua teimosa! Quem sabe você encontra mesmo estrela! É! E leva uma sacolinha pra trazer ela pra casa! Oi, Emília! Emília, deixa de bobagem! Vai dormir, vai! Vai! Se vai na vez, diz que mula sem cabeça anda rondando por aí! Desde quando que eu tenho medo de mula sem cabeça? Ai, Emília, não existe algo nenhum! Não? Então espera eu voltar! Eu vi esse algo caindo! E eu não me engano! Oi, Emília, vem cá! Emília! 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 Pode ser Emília, meu Deus do céu! Eu só quero... Se ela não achar esse tal de algo, ela não vai dormir sossegada! Eu só quero ver a cara dela quando ela voltar de mão sabandona! Eu só quero ver a criança! Tem que estar por aqui, tem que estar. Ela é tão danada que é bem capaz de acabar encontrando alguma coisa, viu? Se for na base, tu faz de conta, né? Será que meus olhos de retrós me enganaram? Será que eles estão certos? Mas eu vi, eu juro que vi, e foi por esses lados. Ou será que foi um pouquinho mais pra lá? É como lhe digo, Balazarte. O que acontece nesse sítio não acontece em outro lugar do mundo. Dessas crianças, você não pode duvidar de nada, eles são do chifre curado. Pois eu acho que essas crianças são... Rosa, meu irmão. Rosa? Pois eu vou lhe contar o que eles aprontaram com a cuca aquela marvada. Essa eu já sei. O Pedrinho me contou, mas eu pensei que fosse garganta dele. Garganta? Pois sim. Você sabe da unça pintada? Unça. Pois eu vou lhe contar. Nós trouxemos ele pra cá. Arranjemos um lugar pra ele dormir. E o desgramado fez uma plantação dessa com a gente. Cavucando feito besta, enquanto o senha Vregônia ficava lá dormindo. Pois é. Mas cá pra nós, é carneiro. Ele não pediu ninguém pra cavucar, não. Ah, não pediu porque sabia que a gente ia procurar tarca, uai. E ainda por cima, inventou aquela história do sono só pra gente ficar atiçado, né? Pois é o que eu tô dizendo. Mas vai ter troco. Você pode escrever. Pode escrever que vai ter troco. Mas é carneiro, esse tarzinho é muito esperto. Acho muito bom esquecer essa história. Oh, de jeito nenhum. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui só matutando. Matutando um jeito de pegar aquele bicho. Oh, você vai ver só. Eu vou aprontar pra cima dele. Você vai ver. Pode esperar, pode esperar. Ela não achou nada e agora está sem jeito de voltar de mão sabanudo. É, ela não gosta de ficar por baixo. Vai ver, vai voltar dizendo uma mentira daquela, dizendo que encontrou alma, que não ela deixou escapar. É, pode contar que é isso que vai acontecer. É, mas eu já tô começando a ficar preocupado com a Donadinho. Vocês não acham que ela já tá demorando muito? É, eu também estou achando. Ué. O que é isso? Parece um choro de criança. Meu Deus, meu Deus. Monchinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? É um monchinho. Um monchinho caído do céu. E um monchinho caído. Não chora, não chora, não chora, não chora. Agora, a mamãe tá aqui pra cuidar de você. Ai, que mãe. É mãe, sim. Ou será que o seu agir não tem mãe? Ué, mãe, o amor é a mesma coisa. Eu sou tua amiga, tua amiguinha, tá bem? Por que que você tá chorando? Essa é a minha filha. Tia Leite. Ai, que tadinha, que drogadinha. Foi por isso que você caiu de céu? Ai, que sorte. Quer dizer, que nada. Não, que sorte. É quase você ter caído aqui no sítio, onde as pessoas todas são amigas. E aqui nós temos uma perita inconsertada, quebrada, que é a tia Nastácia. Ela consertava a quebrada de galinha, pato, marreco. Outro dia ela consertou a perninha do Pinto Fura. O que é a Pinto Fura? Hum, que anjinho bovinho. O que é bovinho? Agora eu estou começando a achar que ela está demorando muito mesmo. Eu acho melhor a gente ver o que está acontecendo. Eu vou com a senhora, avó. Ah, eu também. Espera que eu vou pegar o lado do Pinto. Eu acho melhor a gente ver o que está acontecendo. A Benta conta cada história tão linda E tinha Anastácia Faz cada bolinho tão gostoso Que eu duvido que você tenha comido igual lá no céu É verdade E aqui no sítio Tem muito lugar bonito pra gente brincar Você já molhou seus pezinhos no ribeirão, por exemplo? O que é ribeirão? Que ribeirão? Você não sabe o que é ribeirão? Você não sabe nada daqui da terra, hein? Mas você aprende Eu vou cuidar de você e vou mostrar Tudo que existe por aqui Emília! 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 Estão vendo? Estão vendo? Eles estão vindo atrás de mim Mas não vai se assustar, hein? Quando eles chegarem aqui, se alguém olhar pra você E desmaiar O que é desmaiar? Desmaiar, desmaiar você vai ver A tia Anastácia, por exemplo Quando ela não acredita no que os olhos dela estão vendo Ela desmaia Mas não vai se assustar não Eu vou chamar eles, tá bem? Corram! Corram aqui! Eu encontrei o algo! Venham! Vem de perto! Eu fui aqui! Olha! Encontrei o algo! Olha! Ai, anjo! Anjo! Minha nossa! Viu? Podem ficar de queixo caído É o meu anjinho Um anjinho de verdade A dele escorregou da cauda do cometa Quando estava brincando com o irmãozinho dele É verdade! Ele teve sorte, viu? Porque as nuvens e depois essas árvores Anorteceram a queda dele Mas coitadinho! A asinha dele quebrou E ele estava choramingando quando eu cheguei aqui Dona Bento Mediambuliscão bem forte Porque só pode ser sonho Não é sonho não, Nastácia É um anjinho de verdade mesmo Eu também já me brisquei É um anjinho mesmo? É de verdade Não é que nem aqueles de procissão O que que é procissão? O que que é procissão? Não reparem não que ele é meio burrinho Mas não ele vai entrar a casa com o seu tazinha Então, eu não levo ele Peraí, o meu anjinho Vem, vem Vê se essa Anastácia, a lindeza do céu Vem, deixa ele se arredar que a famosa Aliviana os pecados Cuidado com ele, que é Anastácia Cuidado com o meu anjinho Pois é, o meu anjinho Não é que falta nada acontecer nesse sítio, Nastácia Ah, é uma benção, senhá Um anjinho cair aqui é uma benção É, enquanto eu preparo o seu amor A senhora bem que podia ver umas ataduras Que é pra mais a gente cuidar da asinha dele, pobrezinha Ai, que o muro de pena, senhá Tem razão, Nastácia Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Depois você vai poder descansar Depois que a tia Anastácia cuidar da tua asinha, viu Amanhã você conta o resto da sua história, tá bem? Amanhã nós vamos fazer um becinho pra você dormir Bem fofinho, que nem o anjinho, tá? É, eu cuido disso, Neuzinho É, eu vou dormir aqui juntinho de você E você não precisa ter medo de nada Que que é medo? Que? Não sabe o que é medo Caiu daquela altura e não sabe o que é medo Vai vir um meteorito bater na asinha dele, coitadinho Mas você vai ficar bom, viu E vai poder ir de volta pro céu Que isso? Voltar pro céu, o que? Vai ficar morando com a gente Vai no céu não tem bolinho gostoso Que a Nastácia faz, nem pamonha, nem curau, nem suspiro Sai de volta dele, criança Sai tudo de volta dele Que agora eu cuido de tudo Ah, com licença aí, com licença Olha, você não carece de se preocupar, viu Que a Nastácia vai lhe dar com você um mal de fada Ele é uma galanteza, né senha Anjo não tem dono, viu Dona Emília? Mas eu sou dona dele Eu que encontrei um pobrezinho, viu E já disse pra ele que você é a mãe dele aqui na terra A mãozinha dele Emília, quer parar de falar besteira? Eu sei a coisa nenhuma Agora sim É que eu arranjei a grande atração pro meu circo de cavalinho Emília Ô, de casa Você é a Nastácia? Você é a Nastácia? Será que ela tá dormindo? Não pode ser Nastácia pular cedo fora da cama E ter tempo de ter feito café Pro mole dar um gole pra gente aí Hã? Ó, não vai incomodar eles não, sabe? Ah, mas eu tô com a barriga arrancando, né? Como é que eu vou poder pegar no serviço sem ter comida alguma coisa? Bom dia, Sanatácia Bom dia Que horas são? São quase seis Olha só lá É... O caso do Anjinho perdemos a hora Fiquei no pé de madrugada pra Jano, pobrezinho Sabe, ele quebrou um rasinho Ô, Sanatácia Ô, Sanatácia A Sanatácia não deve de tá bem acordada ainda não, né? Porque essa história de Anjinho Eu não tô entendendo nada É, cês vai entender quando vê ele É uma galanteza Um Anjinho ainda mais bonito do que esse que a gente vê na foinha Bom, vamos deixar essa história de Anjinho pra lá, né? O café tá pronto? Ainda não, pois eu não falei que perdi a hora por causa do Anjinho? Não Ô, o que será que deu na coitada? Se não, Sanatácia Acho que ela tá meio atrapalhada da cabeça, né? Se não, Sanatácia Não Eu saia que você tava aqui Tô Como ele torna bonitinho Ah Ah, vocês destruíram a coelha? Você vai acordar o pobrezinho? Você já imaginava quando o povo souber que o manjinho aqui no sítio vai ser uma arrumaria daqui? Se o amigo não tem obrigação, podemos dar uma pescada lá no Ribeirão. A gente sempre pega umas traeiras, uns bagres e lambarias, então, então sim. Me diga uma coisa, aí no mato tem caça? Se tem, tem paca, capivara, nhambu, jagu, na capoeira, então, tem um sim. Ou, às vezes a gente dá de cara com uma pintada. Bom, quer dizer, eu não sou muito de caçar não, sabe? E depois, eu tô me lembrando que eu prometi dar uma mão pras crianças aí pra armar o circo deles. É, é só o que aquela bonequinha fala, o tarcirquinho dos cavalinhos. É, mas também eu tô comendo e dormindo aqui, né, tio Manoel? Não custa dar uma mão pra ele, não é? E sabe, tio, isso até que me diverte. É, por falar nisso, ainda que mais lhe pergunte, o amigo é mesmo o Pedro Malazate? Olha, isso daqui é queijo. Vamos perceber como é bom. Não, não, come melado, ó. É feita de canto. Turco, manteiga é uma delícia. Espeça pra você. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É mel. E sabe o que é mel? É o alimento do céu. Calma, minha gente. Vocês estão assustando o pobrezinho. Cada um pra seu lugar. Vamos sentar direitinho pra tomar o café em paz. Nastácia, sirva cafezinho com leite pra essa doçura. Depois, ele prova. E isso, mel e melar. Ah, e o bolo, que eu fiz hoje lá no cedinho só pra ele. Ô, querido, os seus olhos estão vendo o rosto que o meu estão? Não, senhor Carmeiro. É o anjinho. Eu não falei pra você, seus herentes. Minha, nós já vamos avisar do pessoal, querido. Gelo! Por favor. E a gente? Tem anjinho caindo do céu. Ô, vó! Você já pensou em que pode acontecer, vó? Só porque foi ela que achou. Vocês não estão dizendo que foi ela que foi procurar o que tinha caído? É, mas como é que alguém podia saber que aquilo era um anjinho? Eita bonequinha danada, tão tão assim que encontrou, pobrezinho. E se achou, é dona. Tá bom? Mas dona de um anjinho? O que eu sei é que tem muita gente aí que tá morrendo de inveja. Eu não é, tio Parabé. Inveja nada. É, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho